O show da música paraense Show de Marcos Paulo É agora A gente vem começar, manda a partir de agora O show começa E aí Marcos Paulo Agora era pré, pré, pressão A maior onda sonora de todos os tempos Falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Estamos ao vivo a partir de agora Quero é me refazer Bruno Moraes No aniversário dele hoje Eu não me vejo mais Me entregar Vamos tocando aí Didi Marcos Pabllo Você feriu meus sentimentos Mentiu e usou e não quer mais Você feriu meus sentimentos Sem outro amor vou encontrar Outro amor Outro amor Abraça com muito carinho Minha parceira Bárbara Moraes Você Da Deise Moraes Da Brina Moraes Daiana Moraes Da família Moraes Nós comemorando com certeza Mais um ano Mais um ano Do Bruno Moraes E mais um ano DJ Chega e manda Todas 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 DJ Marcos Pabllo A maior onda sonora De todos os tempos DJ Marcos Pabllo Nas melhores Chega a noite Meu bem onde você está Vem logo me amar Eu vou dormir E vou sonhar com você Aonde andará Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa Te esquecer Não quero mais chorar Já cansei disso tudo Sozinha triste Nesta solidão Não posso suportar Você eu quero estar Esse é perdido Do meu coração Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Um abraço forte também A Sara Lima Eu vou encontrar A marca do Presença Hoje Sara Está aqui no aniversário dele Bruno Moraes Tocando as melhores E aí Marcos Paulo Já comigo Agora é na pré Pré Pressão DJ Marcos Paulo É de ficha Meu DJ Hoje pensei tanto em você Onde estás Preciso dizer Que já não sei viver sem você No melhor som das Marcãs O seu toque me faz sentir A paixão renasceu em mim Bruno Moraes Bruno Moraes E agora Quero sentir teu amor Ter você Pois eu não posso viver Sem você Eles vão te conquistar A Elissandra Tavares Vergonhas vão te conquistar Aqui curtindo o anço Só na moral Valeu Elissandra Ter teu amor Bárbara Moraes Do jeito que ela gosta Mulher Eu não posso viver sem você Eles vão te conquistar Vem sentir E sem vergonhas Vão te encantar E vai mandando Vai mandando Uhul DJ Marcos Paulo Olá O meu DJ Marcos Paulo Na sua vez Você tem som que ficando assim Com pena de mim Tudo bem Acho que sai tão superficial Acho até normal Um areia Diz que não quer viver chorar Mas não faz nada pra entender No melhor som rolando pra galera Escutar No som que marca de verdade Garotas choram mais Quando o sonho se desvai Você ama e depois você vai E ainda pergunta por que Garotas choram mais Você não sabe o mal que lhe faz Você me usa e deixa pra trás Diz que garotas choram E vai mandando Vai mandando Pega a visão, moleque doido DJ Marcos Paulo Marcos Paulo Toca aí meu DJ da onda Onda Amazonas Já por aqui curtindo todas Também da Amiginha Santos Amiga Bela e você A Tami As meninas reunidas hoje No chão Foi como um ano e um segundo Seus olhos negros luz no escuro E um sorriso a flor da pele Oh, 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 a flor da pele Oh, 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 a flor da pele E em você o meu mundo Imaginei pra sempre sem tuar E uma maneira de te ter A primeira vez ela jamais esqueceu A primeira vez Me apaixonei Ao vê-lo pela primeira vez Te procurei E nunca mais te encontrei Desde então sou infeliz Bruno Moraes Eu nunca vou gostar assim E onde eu vá me acompanhas E nas tempestades me acalmar E és um sonho de prazer Oh, 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 de prazer Oh, 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 de prazer E toda noite em minha cama Um lado tão vazio te chama Na vida sou tão Simplesmente as mais tops Simplesmente eu sou o que a galera gosta Do jeito que a galera dá valor, DJ E aí, Marcos Paulo Agora é na pré Pré Pressão No aniversário dele Bruno Moraes Isso aqui é um monte de recado pra caramba, hein? Há, 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 há De quis, mas você não ligou pros meus sentimentos Fiquei em busca de motivos pra te esquecer Encontrei o time das velhas da Fandic Já que marcando presença, olha já Segura aí, DJ Eu te amo, te desejo Me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar Eu te amo, te desejo Me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar Vem mandando, vem mandando, vem mandando Bruno Moraes Passou o filé aí, meu patrão Pega a visão, moleque doido Vanessa Santos A Bruna Nunes tá aqui gostindo hoje Um abraço pra você também Suelen Santos Na verdade hoje que as meninas estão reunidas O aniversário do perigoso, ônibus Vem pra mim, quero sentir O teu corpo cola Um abraço também a Daiane Silva A Daiane Silva curtindo as marcantes aqui do DJ DJ Marcos Paulo Ouvindo o som do Muzi está É o sucesso em todo o Pará DJ Irã E DJ Rilson Tocando todas pra gente se amar Segura que é muito som Top é o do Diego Quando eu te vi Me apaixonei Me apaixonei Eu fiquei louco pra te amar Naquela festa onde eu te encontrei Meu coração ficou a palpitar Nunca imaginei que eu fosse Me apaixonar assim Vem pra mim Vem pra mim Quero sentir O teu corpo cola de nem mim Ouvindo o som do Muzi está A estrela do Pará E vai girando, vai girando, vai girando O meu parceiro do Santos Só de boi do Valeu DJ Marcos Paulo Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor Me distraio, fico olhando pro lado E o que faço sai tudo errado Tô cansado de estudar Não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti E lá em casa dizem que eu tô estranho Mas colegas se afastam de mim Eu não posso falar, tenho medo E ninguém pode descobrir meus segredos Não consigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora em que... O time das velhinhas da Bandico Também tá aqui marcando presença A vida que eu já senti Elas tão endoidando com o DJ da onda Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar É pra relembrar do remanso aí, Bruno! E aí, Marcos Paulo Agora é na pré Pré Pressão Amiga Anne Mendes Você é a Rosely Dias A Beth Ferreira Vem 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 Dance comigo Meu bem Vai começar O show Eu não te esqueci I love you Dance comigo Vem Dance comigo Meu bem O show já começou Fiz essa canção Com o amor Dance comigo Vamos dançar, meu amor! Fui na festa para dançar Encontrei você, meu amor Como é linda essa melodia DJ Marcos Paulo Então me dá um beijo Vem matar meu desejo Coração Dance comigo Meu bem Abraçar com muito carinho também A Daiane Rosa O meu parceiro Márcio Você e a Jéssica Amigos, curtindo a gente em Recife Com certeza O aniversário do Bruno Moraes hoje E sem dúvida é um grande sucesso Pra nós estarmos juntos Mais uma vez com esse grande parceiro nosso O gente da gente com certeza Mais um ano tá juntinho E curtindo sempre as melhores Aqui do DJ da Onda Vale meu parceiro Bruno É nós garoto Uhul A gente vai mandando todas Uma atrás da outra E simplesmente nas mães topes Bruno Moraes Nos pegamos devagar Conquistando corações Agitando sem parar No meio das multidões Aonde o pop toca Sempre vamos lá Eu só quero curtição Com muita paz Com muito amor Viver a emoção No super pop som Quando a canção toca As marias dão show Chegaram pra ficar Seu coração já conquistou Me apaixonei pelas marias do pop Eu me encantei pelas marias do pop Me apaixonei pelas marias do pop Eu me encantei pelas marias do pop E vai virando Vai virando Uhul DJ Marcos Paulo A maior onda sonora de todos os tempos Mandando muito som top pra galera Bruno Moraes Aniversário dele E C Desaço rolando em Recife Yes Como é que é? Fala aí Não vou embora não Pois você é tudo Talvez num beijo A gente se complete Amiga Marisa Tá aqui curtindo a gente hoje Obrigado Marisa Você Amiga Marília O nosso parceiro João Vai ficar Tá todo mundo de boa Uhul É você Você Fiz algo de errado Te peço Que me entenda Tá curtindo a gente também ao vivo Aí no Facebook Rapaz Meu divulgador Hoje botou a gente ao vivo Em cima da hora Te liguei Só vê como é que tá o som pra galera aí Fala aí Foi só pra te amar Foi só pra te amar E toma, 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 toma Pra girar, pra girar Toma E aí Marcos Paulo Agora é na pré Pré Pressão Bárbara Moraes do jeito que ela gosta Com certeza E a família Moraes hoje comemorando O aniversário do meu parceiro Bruno Moraes Salve Vasco DJ Marcos Paulo Mandando Muito som Foi bom amar você Passar a noite contigo Foi bom demais De ter você aqui Tocando para mim DJ Igor Você me patina E enlouquece o coração A Liliana Amiga Lilian Você Marcele Tá só de boa aqui hoje Marcele Obrigado mesmo Tá curtindo namorar o nosso show O CD promocional pra galera Chegura Vem amor Dançar com o DJ Igor O amor está no ar Vem amor Dançar com o DJ Igor A paixão está no ar Vem amor Dançar com o DJ Igor O amor está no ar Vem amor Dançar com o DJ Igor A paixão está no ar O amor está no ar Onda, os brother, os brother E vai mandando, vai mandando, mandando As velhinhas da Vandique Passa dois anos, sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia vai viver junto a mim Sei que essas palavras nunca vão expressar O amor que eu sinto florescer Fala aí meu parceiro Dedê O Dedê, o está lá do lado aí Bruno Moraes Mora Dedê Quero te encontrar, mas já faz três semanas E te busco e procuro, mas não estás aí Com saudade escrevi todas estas palavras O que eu quero é amar-te e viver junto a ti Te mando alô na live já já Só ajeitar o celular pra vocês aqui, virem aí Pois eu sofro tanto e sinto tanto do amor Parceiro Matoso Amiga Mara, você é o Dênis Aqui com a gente, só na boa, o Anjo Dênis Aqui com o DJ DJ Marcos Paulo O moleque é muito zoom top pra galera Jura Que não vai me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vai me deixar Jura Se os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Nathalie Nathalie, você dá pra lhe curtindo todas Hoje a Tassiana Amiga Shirley Tá só de boa, Shirley Oi Agora que eu descobri Como que sinto por ti Tu superior Imagina como te quero, quero E sabes como te quero Procura se encontrar E toma, 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 toma Toma um batidão, um batidão Ai meu Tessado Desgraçado Toma de meu filho Tenho um amor que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos É tão profundo que vai consumindo meu corpo Tenho um amor disfarçado de nuvens Que ilunda e alegra meu céu De mim esqueço, de ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Tenho em minha vida um amor que fará Porque eu não o que tristeza Que me faz viver Prendo minha vida junto da tua alma E assim vou seguir-te Junto as batidas do teu coração O amigo Matoso, você Aqui curtindo todas hoje Amiga Lu E o DJ Ney considerado da área Eles estão aqui tomando todas E a gente não adivia A sequência é muito top, meu DJ Foram tantas emoções Aquele nosso amor Não esqueço nenhum instante, baby Quero te encontrar e relembrar As nossas loucuras de amor Perdido sem você eu estou Será que posso te ter? Você é teu amor, meu louco desejo Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos Sei que sou sua eterna namorada Vem me amar Mas que nunca estou apaixonada Por você, meu amor Erickson Lemos E banda Tecnologia A nova sensação do Pará Toma, 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 toma Seguro o batidão, hein Seguro o batidão agora Aventura Vai arrepiando tudo Uhul Let me find out DJ Marcos Paulo Não esqueço do calor Explícame por que razón Não me miras na cara Será que me queres Que note que sigues enamorada Tus ojos tem estranho Pasão e falsos sentimentos Por o fato de te rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bem que não podes esquecer E muito menos engañarme Todavia não há nascido outro homem Que pode enamorarte Se antes de inventar o amor Já eu te estava amando E o amor de Romeo e Julieta Chegou a ser tão grande Te vou ser sincero e confieso Não te miento, te extraño E a pesar de que transcurriu tanto tempo Aún guardo teu retrato E a donde irá este amor Te grita la ilusión Me pregunto a cada instante Eu sei que eu fallei Pero o teu orgulho e tua actitud Me impiden recuperarte Me irás sentir amor Te ocultas la pasión E também me rechazas Conigo não podes Te conozco demais Tu todavía me amas Me importa que te alejes de mim Me saia na espanhola DJ Eduardo DJ Eduardo DJ Eduardo DJ DJ não foi arruinão Vem pra cima DJ Marcos Paulo DJ Marcos Paulo Mixando todas as batidas Você não fica parado Nas mais tops aí do melody Dos melodies marcantes Daqueles que realmente deixam saudades Aniversário do cara hoje Bruno Moraes Amiga Taina Lima Você é a Tatiane Lima Amigos hoje Curtindo essa grande onda Curtindo essa grande festa Vamos detonando Deixa eu tocar Deixa eu tocar Deixa eu tocar Bruno Moraes DJ Marcos Paulo Um CD top de marcante Já não há amor Por que me engana Dizendo que me quer demais Assim vai ser melhor Eu sei que vai ser Não quero mais te ver A vida só me... A Pamela e o meu parceiro Léo Amiga Kathleen Fala aí meu parceiro Chiba Não quero te ver Vamos do jeito que ele gosta E o Chiba Vou procurar te esquecer Por que Não consigo mais viver Com esse amor de ilusão Pra viver longe de mim Eu vou te esquecer Por que Não consigo mais viver Com esse amor de ilusão Pra viver longe de mim E vai mandando, vai mandando, vai mandando Mandando, mandando Manda, deixa um olhar Uma atrás da outra E meu filho Alô DJ Marcos Paulo O parceiro Joel Solson Zé Sanda TV Quero te encontrar E te convidar Pra dançar comigo a noite inteira Sem parar O amigo Adriano da família MDB Que vai detonar É muita pó pra galera lá Curtindo em Santa Isabel A nossa cantora Paula Forrozeira Está fazendo aniversário Hoje parabéns viu Paula Muitas coisas boas pra você E um grande abraço do Marcos Paulo A cantora Paula Forrozeira Sucesso Conquistar o seu coração Janaína Sousa Também em Santa Isabel Compartilha Bora bombar aí garota Compartilha o DJ da onda DJ Marcos Paulo Super pop 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 Olha meu parceiro Jackson Albernaz O amigo motor Parcero Edivan Dias e a Cláudia Está aqui com a gente Valeu Uma porrada de som Super pop O som do povão Super pop E sentir o peso do som Uma porrada de som Super pop O som do povão Simplesmente as mais top Toda vez que eu escuto Sinto o corpo estremecer A verdade que eu sou O maluquinho por você Do jeito todo carinho Amiga Mia Ferreira Abraço pra você viu Mia Ligadinha nas marcantes Já com certeza Um abraço forte Amiga Rute Curtindo a gente lá no Bar do Cabeludo Os amigos Aí do Bar do Cabeludo Aquele abraço carinhoso pra vocês O meu parceiro Edilson Barreiro Está compartilhando aí Edilson O som que faz você Lembrar de alguém Uma paixão Compartilha que a gente está ao vivo E gravando tudo ainda ladrão Bora pra cima Seu coração Sinta esse amor Vem balançar O som que encanta Os meus amigos Em Itubanema Jailson Jassemi Parceiro Johnny E os irmãos Da Kombi Venenosa A galera da Kombi Da maior valor DJ Magno Barreto Valeu Magno O meu parceiro Rayan da KDF Compartilha aí Rayan DJ Marcos Paulo Oi Oi O nosso parceiro Grande Marcelo O amigo Jô Parceiro Helder Júnior Santos Bora Júnior No aniversário Bruno Moraes Parceiro DJ Alex A canção do amor Deixa tocar bem O que conquistou O meu coração DJ Alex É quem clamou do som A explosão nuclear Da cidade nova É o pregação Toca DJ Alex A canção do amor Deixa tocar bem Parceiro DJ Parceiro DJ O Alas Pop O amigo Carlinhos Da equipe Gachácea Na verdade Da equipe Dos especialistas Com a gente hoje Alô Sueli Contínio No batidão No batidão Sente som Lucas Lucas Paratão O amigo Adriano Lá da Marambé Tá curtindo a gente É moral Ladrão Parceiro Cristian Pinheiro Tá ligadinho Já Cristian Cê vai compartilhando E curtindo Todas Que a gente Tá ouvindo Mas com certeza Tá mandando Muito som DJ Marcos A noite cai Diz como te encontra Não aguento mais Sofrer Bate a saudade E a dor no peito Não me deixe assim Quero ter você pra mim Não aguento Parceiro Fabrício Mota Bola de gastado Mileno Oliveira Fala DJ Vã Galera da moto Uou Com a galera da moto É lá meu bem Que eu vou te encontrar Uou Com a galera da moto Prova o quanto Te quero amor O amigo Elivel Santos e a Carla Parceira Evelyn Dias Raiz Stephanie Brita ligadinha Stephanie Toma 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 Manda Vem aqui 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 A maior onda sonora De todos os tempos DJ Marcos Paulo Marcos Paulo Toca aí meu DJ da onda Alberto Brandão Alberto Brandão Alberto Como esquecer O nosso amor Como esquecer Se foi tão bom No fim da tarde O sol vai se pôr Penso em você Amor Penso em você Mais um Só as tops com certeza Amigos curtindo lá em Curitiba Meu parceiro grande Matheus Alves Está ligadinho com a gente Obrigado Matheus A Ana Moraes A Ana Moraes e o Luiz Gabriel Bota na pressão Muitas histórias de amor Junto a você Junto a você Sentiu que é o amor Conhecido em Ivo Respeitado Ao som do novo Lookson O amigo Wellington Da Broi 160 A Camila E o Está cozido As marcantes Camila O Neizinho PSC Amiga Eliana Fernanda Farias Ligadinho Parceiro Jorlã Está ligado comigo Jorlã O amigo Bruno Quaresma De Abaité Gleice Queira E o Lorbato E Abaitetuba Vou falar em Abaitetuba Dia 24 De novembro Sírio De Nossa Senhora Da Conceição E o lançamento Do novo Maremoto Para a galera Maremoto Amigos da Arena Da Arena Pelo Galo Com a Sereza Curtindo a gente Aquele abraço Para os amigos De Guerra Pemiri Bora John Ribeiro Bora pra cima Família Sem Limites Valeu Fábio Amigos da Arena Rosi Me esquecer Essa não Digaçado Ai meu teçado Lembra os momentos Que a gente passou Ao lado a lado Com o nosso amor Era tão lindo Não pode acabar assim Meu bem Volte logo Para mim Bascão Tá vigiado Olha meu parceiro DJ Job Aí do Guerreiro São Jorge É muitas marcantes Parceiro Fabrício Mota Em Mãe do Rio Fala bebê Do Lerj DJ Júnior Ele é Van Nercínia Só quero te amar Sem os teus carinhos Eu vou chorar Agora tu vai chorar Ladrão As velhinhas da Van Digue Ariane Queiroz Se liga aí Quando você passou Por mim Me deixou muito Feliz Não pude mais Vai compartilhando Com toda a galera Aviso que não tem hora Pra parar essa live Hoje aí Ladrão Quando você olhou Pra mim Logo eu percebi Que queria Vai jogar no Youtube Também a cena E tamo gravando Tudo ao vivo Escute meu grande amor O que sofreu O tempo apagou O amigo Felipe Farias A Suzy Ramos A Fernandinha Lopes É tão difícil controlar Essa vontade louca De te amar Venha me fazer feliz Será que mente O teu olhar Pra ti que gosta De marcante Ao te olhar Eu descomei Porque eu sinto forte A Bia Ferreira Música dos Guerreiros Da Farra Alô Bia Escuti meu grande amor Olha meu parceiro DJ Caio Meu irmão Fala Caio Esqueci o que passou Quando vi você Meu DJ Caio Mix Tá em Belém Do Pará Curtindo a gente Não deixe-se o controlar Essa vontade Louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor Pra dar Segura DJ Segura Música Marcelo Davis Bruno Um abraço pro Carlos E pra André Lá em Lucas do Rio Verde Do Mato Grosso Um abraço forte DJ Marcos Paulo Lala Souza Ataí Fontel Taxista Boca e a Yara Viste tudo com o Taxista Boca é muita onda Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor Será que foi em vão Os sonhos e planos O amigo Felipinho Tá no Maranhão Curtindo Compartilha aí Felipinho Amor Preciso ter você Aqui Comigo Diz que não vai mais Aniversário do Bruno Moraes CD vai pra Recife galera Bruno Moraes Ele sorteou Pra sempre Diz que não vai mais O amigo Felipinho Lá em Açailândia No Maranhão Curtindo o sol de pó Obrigado garoto O Matheus de Bragança E muita gente curtindo aí Vamos compartilhar aí Meu irmão Tranque essa porta E vem Te quero Te amar Me faz tão bem Tia Equipe Farra de Elite Amigo Alain Wellington O DJ Wallace Pop Na live Rimas Top Eles estão aqui DJ Marcos Paulo Curtindo todas Quando menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Na janela do meu coração Arroba a cena do Miri Jardim O amigo Carlinho da equipe Meus especialistas Já já toca caneta azul pra galera aí Viu meu irmão Tocando belas canções Pra você me escutar Segura o coração Segura Quero te olhar Nem que seja Nem que seja de longe Tocindo aos marcantes Obrigado mesmo Obrigado mesmo Rafa Eduardo Pantorja O meu parceiro Rayan da KDF Segura Rayan Vai compartilhando meu irmão Compartilha que não vai deixar ninguém dormir hoje Coração É a nossa linda história de amor Você não vai né Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer Sexta-feira Maremota e Itupanema Domingo no Caldeirão da Seresta Domingo de dia Marcos Paulo no Prime Descobrir ser feliz e ter um favor Tomar banho de churro Bruno Moraes Bruno Moraes É que nunca sei que o rio do nosso amor Para sempre Tem música que realmente mexe com o cara Viu meu irmão Uhul O meu parceiro Mocotó O amigo Ailson Monteiro Fala aí Láu Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Compartilha que é um show de marcantes pra galera hoje Meu amor E a gente tá registrando tudo ao vivo com certeza Vamos nessa O poderoso cobra Encontrar Encontrar você Com o DJ Juninho Consagrado Vou como os isso Vou como os isso É pra mexer contigo E aí Marcos Paulo Agora é na pré Pré Pressão São muitas lembranças pra galera A sequência traz muitas regordações DJ Marcos Paulo Ainda não descobri porque me abandonou Em torno só de você meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentir o seu coração Ouçando tanta emoção Em mim Ainda não entendi o que fez você partir O amigo Ismael O meu parceiro DJ de Emerson Eu pensei que fosse Aligado com a gente só na manhã Obrigado de Emerson Valeu, garoto Todas lágrimas erronei Ai, me sofreu demais por amar Você É pra aquela mulher que não tá suportando Não Irei suportar Vendo a vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te der Amiga Priscila Abrito É Rai Santos Essa não Uhul Passa aí no dadinho O dadinho segura o coração aí, viu O meu parceiro Rodrigo Neves O doutor do celular da J.Muticel Obrigado Rodrigo Obrigado Rodrigo Aquele abraço pra você Garoto Ele e a galera do Shopping do Mané Compartilhando a live, hein Rodrigo Oh, yeah Não Irei suportar Pela vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te der Eu vou chorar, vou sofrer Amiga Fabrícia Marmosa Obrigado Fabrícia Valeu aí Fabrícia Ai meu testado Desgraçado A celeste A celestidade Quando te vi O amor renasceu dentro de mim Como no sonho me fez voltar a sorrir Olha o meu parceiro Jamie Lota da gerência Ravaninho Zagama O time do Sotaca, minha irmã Ao teu lado É as marcantes, viu É muito show, Natália Amor Louco amor Mas o destino agora me faz viver Bruno Moraes Quando foi embora não sabes como sofrer Amiga Bárbara Moraes A Desi Moraes Sei que eu Da Brenda Moraes Também A Daiana Moraes E a família Moraes Hoje Comemorando o aniversário do Bruno Moraes Em Recife Sucesso total Se for Amiga Marília Ferreira Obrigado Marília E agora passou os dias a esperar Com os versos que escrevi Para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro De nós dois ali andando lá Passando o Leandro do corte, meu irmão Mexendo no HD hoje, viu Diego Mexendo no HD aí, Diego DJ Marcos E agora? Antes de partir me deu um beijo Sempre esperarei por teu Parceiro Heré O parceiro Real O dia pra interno Obrigado Heré Valeu Real Desde que te vejo Cristian Pinheiro Segura o coração E vai compartilhando com a galera aí, meu irmão Como é que eu vou ficar? Toma, 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 toma Gino DJ Marcos 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 Toca aí, meu DJ da onda Tem que ser O que machuca? Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos Edilson Barreira Obrigado O meu parceiro Dicef Mota O homem do canal das Aparelhas Tá curtindo aí, Dicef? Só venho você por mim É do canal das Aparelhas Com certeza O maior canal aí do estado do Pará O amigo Adriano da Marambaia O rei das minas Aladrão Luana Lohane Tá lá no Monju gostei do agente Valeu Luana Vambora abrir a cima Hoje perdi Hoje perdi Meu bem eu rodei Mas troquei Foi tiro a riveria Amaram pra mim Quem for A Raquel também tá curtindo as marcantes Porque eu me desculpas de te alguns dias E agora Hoje perdi Eu me rodei Mas troquei Foi tiro a riveria Durante o frio que eu caí Eu me levantei Me entreguei Pra te rever um dia Toma, toma, toma Uma história de duas paixões Duas paixões me dividem Um é por dinheiro, outro é por amor O amigo Fábio Bolinho, o Rogério O amigo Carlinhos, o Erindon E a equipe dos especialistas Os amigos da Vila Maiuatá Se escolher a mão, eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Se escolher a mão, eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Segura aí, DJ! E aí, Marcos Paulo? Agora é na pré-pré-pressão Olha quem tiver sem colete aí, meu irmão Não tem, vou nunca revelar Então vou te contar, viu? Parcino Didinho do Zidro Carlinhos, obrigado Didinho O Diego Nunes, o John Ribeiro Carcino Rayan, tá curtindo todas aí É moral hoje, meu filho Você te dá todo amor Lucy Van de Abaí e Tetuba A Sara Lima hoje tá curtindo toda a Sara É o som, é o som É o som, é só meu coração E a gente não alivia Marília Ferreira Marília Ferreira, amigo Jair Variedades Juninho Bichimu Fala, Juninho Eduardo Mãos de Tesoura Edil Pantosa Curtindo as marcantes Obrigado, meu parceiro Eduardo Falando a verdade Amiga Solange Silva Ela e o Marcelo É amor demais, com certeza Te falou uma coisa, o amor é lindo, viu? O amigo Sandro de Abaí e Tetuba Dia 24 tá chegando, galera Você me perdeu e agora chora Bye, bye, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci, não quero mais você Jair Variedades Vou te falar uma coisa, viu, Jair O Marcos Paulo, quando chega, não alivia a nossa igreja Eu era uma menina e você não se vai falar Minha java nova, boba, que não ia dar Agora que cresci, você não para de olhar O David da KDF e os camaradas da favela Aí Bruno Moraes, toma ao vivo Bruno Moraes É, tudo muda Tudo muda Dei a volta por cima, agora não, não dá Não, não dá É, tudo muda Família Pânico até o fim Parceiro Binho Taxista, aquele abraço É o eterno Binho Taxista Eu vou dançar com os guerreiros legendários No guerreiro do céu Eu vou dançar com os guerreiros da favela O DJ toca emoção pra galera Oh, 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 oh Oi, foi Foi longe, distante, pensando em você Procurei um novo amor, eu gosto do teu sabor O meu fui burra Um doce, só tô aqui, eu quero A galera de Galapé Miri tá compartilhando com certeza Os meus amigos de Galapé Miri, aquele abraço pra vocês, tá bom? A chuva cai, o vento traz lembranças de você A noite cai e a dor aumenta mais Eu me enganei com esse homem, tente perdoar Estou sofrendo, meu amor, preciso te amar O que que você gosta? Adoro ouvir a tua voz, fica perto de você Nessa distância quer me matar Estou ficando louca Bruno Moraes CD especial pra Recife, meu irmão No aniversário do meu brother Bruno Moraes Vani do lanche Vou pegar um lanche de graça depois lá, viu? Câmbio eu fico louca, louca Câmbio eu fico louca, louca Rolo pela cama, calma Pensando em nós dois, nós dois Mandamos prontos E agora? Amigos na Baixada Santista Parceiro Marcos Considerador Amiga Marlene Diabã e Detuba Alô meu garçom, chega junto O cara mais feliz Noite perfeita Na hora quero te encontrar Em frente ao espelho Estou ensaiando A melhor forma O amigo Nildo da equipe Os Maninhos do Black Vai compartilhando aí Bora! Mas vem na hora de falar com você Travei o mexer e a gaguejar Minha saída é deixar acontecer O coração se entregar Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia O seu olhar enxerga a sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém pode explicar o que é Olha, hoje é muita onda, viu? DJ Juninho Dias O amigo DJ Nilson da Terra Firme, meu irmão Confesso que eu estou O amigo neguinho do Muzil Se esposa de a Sierra Carvalho O que? Está todo mundo ao vivo! DJ Marcos Paulo Marcos Paulo Do Marimoto O meu parceiro Vani do Lance Está na área, Vani! Uhul! Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda ouvei insistir em te ligar Não sei porquê não Compartilha que é muito som, meu irmão Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração É quem diz não eu Virou ilusão Vem pra cima! Vem pra cima! Eu posso até sangrar Como é que cê tá? Tô morrendo sim De saudades Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Simplesmente as mais tops! Banda 007 Pra você que não tá fácil de superar aquela relação que acabou Não está sendo fácil, difícil não chorar Quando vejo nossas fotos O meu celular A Inicão da Tavares Amidia Santos Por favor, não desliga agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver As velhinhas da Vandique Que doquei O seu esbeijo Bora Nildo, bora! Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Amo Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Segura aí, meu DJ! E aí, Marcos Paulo? Agora é na pré-pré-pressão O meu parceiro Edilson Marrendo A família quer no Abortão Amigos de Barca Arena Tá em Recife desde 2011 Tá com saudade relembrando Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor DJ Marcos Paulo Ouvir a tua voz De ficar contigo a só Nos trancar Te descer Fazer amor Até o sol raiar Até o... Marcos Paulo Vai compartilhando aí, meu irmão Que é muita onda E nem assim vai apagar A nossa chama Gira mais uma aí, meu DJ! Bora! Mar é moto A onda toca tudo do Pará Sempre te contei meus segredos Minha vida revelei a você Sempre te falava do meu namorado Aí que eu vacilei Mas você ficava com o meu namorado Ainda dizia que ele não era pra mim Toda amizade não presta Amizade e força não interessa Desculpa, amiga Não foi bem assim Isso foi coisa do destino Ele dizia que não tava com você Ele também me engana O amigo Zaxson Malbernazzi Meu parceiro Cipa É muita onda aí, Derdê! Como foi eu e você? Aniversário do homem hoje! Bruno Moraes Ele não deu valor Em mim nem a você Como foi eu e você? O amigo Juan da família B13 Da Vila do Conde Obrigado, Juan! Rapaz, estou sabendo que o Juan gosta de quando pega na pressão a parada, Juan! Ela vai pro rock doido Vestida de Supreme Ela treme, treme, treme Ela treme, treme, treme Ela treme No partido aí! Ela treme, treme, treme 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 Amor Eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia fosse te perder Você me perdeu e agora chora Vai, vai, vai Já te esqueci, não quero Minha amiga Nayar, você é o Batatinho em Santa Catarina A galera em Santa Catarina gosta! Amor já faz maior tempão Eu tô com saudade de sentir esse corpão E se é culpade, já não passa mais isso não Eu tenho saudade, saudade de tudo bem Eu só te peço, por favor, não me deixe, meu amor O meu parceiro Rayan da KDF, mano Rayan Vem compartilhando aí, garota, compartilhando Enquanto o novo incerto mandar Você vai ficar, vai ficar Enquanto o patinho te mandar Você vai ficar, vai ficar Enquanto o dozinho te mandar Você vai ficar, vai ficar Então chega um pouco mais pra cá E deixa eu te ensarar E deixa eu te ensarar Eu voltarei mais forte Uhul! Isso vai ser chocante É né, das tringas, bora é né Bora pra cima, bora Olha o bagulho endoidão agora O bagulho endoidão pra que a gente chega de moto é assim A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo O bagulho só presta doido O meu parceiro Vani do Lança Aqui comigo, Vani Solamana Obrigado mesmo Sempre muito bem acompanhado, viu Vani? Ao lado, Vani DJ Marcos Paulo Olha agora sábado, dia 9 Tem maremoto no Rio, Casinho e Garapé, Miri, galera Parceiro John Ribeiro, tamo junto, garoto Compartilha aí, ó Quando o cara pega a moleca na pressão Ela só fala assim pra ele, ó Ai, 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 amor Desde que te vi Roubar-te meus sentimentos Ai, 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 amor Eu quero provar Vamos lá, gente, gente D.V. Vamos lá, gente, sabe? DJ Marcos Paulo 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 Valeu, cadê a Fê? Muitos são top Pega a visão, moleque doido O meu parceiro, o RM do POP, tá ligado, RM? DJ Marcos Paulo Amigos, compartilhando a gente Toda a galera E foi considerado, mandando um aremoto A onda toca tudo no Pará Toma, 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 girando Sexta-feira em Tupanema Domingo tem Marcos Paulo no Prime Até ontem, só queria beijar na boca Bebê do Léo está na escuta comigo, você e a Vanessa Obrigado mesmo, garoto Pelo carinho e gosto de estar sempre junto com a gente, valeu Até ontem, eu queria morrer soltanto A galera quer caneta azul Mas hoje não pode, pô, domingo é Enem, pô Só queria viver Meu parceiro Nildo aí do Rio para a Marjó Obrigado, Nildo Inclusive, sábado o homem invadiu Aí o Rio Anacora foi bagulho doido por lá Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Vai lá do grupo Já Pensaste também no apoio total aí O mais um que vai estar no grupo Já Pensaste O grupo mais movimentado aqui de Macarena E a minha vida O meu problema é a minha vida O meu problema é o som Tento te esquecer Sentir as querida Prometo eu vou mudar É sério eu vou mudar Compartilha aí, meu irmão Sem moderação Te amar É sem moderação, moço Compartilha Sair Já foi censurado já A Marlene do Pará-Major Marlene do Pará-Major Chega me dizendo pra eu aceitar Me pedindo tempo O meu parceiro Max da Atacação Obrigado, Max Esse aí tem muita moral Sempre Obrigado, meu amigo Não quero mais ser amante Acho que é nosso domingo, né, Max? É ou não é nosso? Eu nunca devia Me punha no meu lugar Eu quero ser a titular Do seu coração Quem não se me ama Vai ter que me assumir Não só na cama Na casa dos amigos Pra família e por aí Vai ter que ser assim E eu Eu vou comer um Pra matar É? Vai ter que ser assim No luxuoso pra matar G Uhul Alô DJ Marcos Paulo O Max da Atacação De a amiga minha Ferreira Tá curtindo todas Vem aquele abraço pra você O amigo Marcelo Ribeiro Quem fala É a Solange Silva Aviso que ama muito ele Já disse que te quero E jurei amor eterno Teu amor me deixa louco Foi bagulho doido, viu? Semito E a Guibe Santa Isabel Sinto o gosto do Meu parceiro Lua Lucas Te puxa, Lua Tão desejo De Diário das trincas Para Cícero O amor começou agora, viu? Começou o amor agora Hoje vai ser só diversão Vem minha paixão Vamos Guerreiros Fies do Laranjel O André que tá em Recife Só relembrando aí André As musas da curtição de Itupanema Então vem curtir As musas da curtição de Itupanema Ao som do maremoto Com DJ Marcos, Paulo e Cleito Arrasador O DJ Mamute É o maremoto Eu que tentei O amigo Wilke E a Cleitiane Ligados com a gente também Boa noite pra toda a galera aí, ó E as mensagens que você escondia Você dizendo não era nada Alô E você acreditou que eu tava tudo a favor Não tava nada, nada, não Não acreditei em nada, não Aniversário dele, galera Bruno Moraes Porque eu sou Família MDK Quais musas da MDK Eu quero encontrar o amor Porque eu sou Família MDK Quais musas da MDK Eu quero encontrar o amor Porque eu sou E aí Marcos Paulo DJ Marcos Paulo Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei em seu celular Vem uma mensagem de alguém A gente já vai agradecendo a todo mundo Com certeza que curtiu Essa live hoje Especial pra galera Um super CD promocional Que vai estar disponível aí Nosso canal do Youtube No DJ Marcos Paulo Entra lá, curte, se inscreve Com certeza ativa o sininho Que você vai ter grandes novidades Aí toda semana Com os nossos CDs, tá bom? Obrigado, Wilson A todo mundo que curtiu Uma boa noite Especial A todos os meus amigos Que ainda estão curtindo a gente Essa aqui é a nossa última Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Simplicidade Criatividade É o jeito ousado de tocar São as marcas Que fazem do DJ Marcos Paulo O DJ toca tudo do Pará